E, Klaus, eu convivi muito, né, com a galerinha do skate. E uma coisa que me incomodava muito, né, assim, chegava numa festinha e você via meninos de um lado, meninas de outro, assim. Era muito claro, assim, o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, né? Homens gays não se assumiam no mundo do skate, porque era muito difícil, era muito discriminatório, era muito hostil. Faz tempo que eu não ando com a galera, eu queria saber. Isso mudou? Não só do skate, eu posso botar a galera do surf também. Mas, como a gente tá falando com o Klaus, vamos focar no skate aqui. Eu acho que dá pra evoluir muito mais, mas mudou muito. Nessa época que eu comecei a andar de skate até hoje, mudou muito. Acho que tem espaço pra mudar ainda mais, sabe? Porque, apesar de a comunidade LGBTQIA+, as mulheres serem muito melhor aceitas por toda a cena de skate, todo o mercado, inclusive, eu ainda vejo pouco, sabe? Eu vejo pouco, assim. Eu imagino que a gente pode almejar muito mais da presença dessas pessoas na cena, assim. Você acha que hoje é um ambiente mais confortável? Porque não era. É difícil pra mim falar, porque eu não vivo, né? O que eles vivem na pele, assim, né? Se é confortável, como é que tá, assim, de chegar nos lugares. Eu sei que a frequência com que eu vejo mulheres e gays nos rolês é muito, absolutamente diferente do que era até uns 10 anos atrás, sabe? Boa. Então, as pessoas se expõem mais, né? Então, já é um ótimo sinal. É, e o que responde também, de alguma forma, a nossa própria evolução enquanto sociedade, né? A sociedade, de forma mais ampla, também se tornou mais tolerante, a despeito de eu concordar com o que o Klaus disse, falta muito ainda.